Nós temos visto na série Anéis do Poder múltiplos personagens do mundo de Tolkien, alguns nem tão conhecidos assim por aqueles que nunca leram os livros e outros bem conhecidos graças aos filmes. Porém, como a maioria já sabe, muitos desses personagens estão fora do lugar ou tiveram sua jornada radicalmente alterada para servir aos propósitos individuais da série. Por isso, eu quero lançar alguns vídeos aqui no canal mostrando onde algumas figuras estavam na Segunda Era. Vamos ver hoje o personagem mais do que importante na história dos Númenoreanos da Terra-média, Elendil, que está presente na série, mas ainda está ganhando algum destaque no meio de tantas tramas. Pode ser que ele ganhe mais relevância na próxima temporada, caso ela exista. Pelos livros, você verá que esse personagem é mais do que um homem de Númenor qualquer. Fique comigo até o final desse vídeo. Elendil foi o pai de Isildur e Anárion, e após a queda de Númenor, a qual ele sobreviveu, ele foi o fundador e primeiro alto-rei dos reinos no exílio da Terra-média, Gondor no sul e Arnor no norte. O homem também era conhecido como Elendil, o alto, pois é dito que ele era o mais alto dos homens que escaparam da queda de Númenor. Os relatos divergem quanto à sua altura exata, mas ele tinha pelo menos dois metros de altura. Elendil nasceu por volta do ano 3.119 da Segunda Era, em Númenor. Ele era filho de Amandil, o último senhor de Andúnie, uma cidade na costa oeste da ilha, o qual era também um líder dos fiéis, ou seja, aqueles que, em meio à rebelião dos Númenoreanos contra a interdição dos Valar, de que lhes era proibido velejarem para o oeste, permaneciam leais aos senhores do oeste. Elendil e seu pai eram ambos da linhagem de Eurostar Miniatur, o primeiro rei de Númenor. Filho de Earendil e Elwing, e irmão gêmeo de Elrond. Ele provavelmente recebeu o nome de seu ancestral, Tar Elendil, um antigo rei de Númenor. Seu nome também significava a devoção e a amizade dele e de sua família ao povo élfico. Assim eram conhecidos como os amigos dos elfos, e preservavam as antigas crenças em Eruilúvatar e a reverência pelos Valar. Como seu pai, ele se opôs às práticas bárbaras de Arfarazôn, o rei, e Sauron, seu conselheiro. Seguindo o conselho de seu pai, que previu a destruição iminente de Númenor, Elendil colocou nove navios na costa leste e carregou todo o seu povo e posses a bordo deles. Curiosamente, Amandil, tentando seguir o exemplo de seu ancestral, Earendil, resolveu partir e deixou Númenor em segredo rumo ao oeste, em uma tentativa de alertar os Valar sobre a loucura de seu rei e quem sabe conseguir a intervenção dos senhores do oeste e suplicar-lhes ajuda. Porém, de seu destino não há relatos, por isso é provável que ele não tenha alcançado seu objetivo. Quando a catastrófica queda ocorreu no ano 3319 da Segunda Era, Elendil, seus filhos Isildur e Anárion e seus apoiadores fugiram para a Terra-média, navegando para o leste nos nove navios. Com eles, partiram as sete Palantiri, as Pedras da Visão, que foram dadas aos senhores de Andonie pelos elfos de Tol Eresseia. Eles salvaram da queda também o cetro de Anúminas, o anel de Barahir, a espada Narsil, que Elendil manteve consigo, e uma muda de Nimloth, a árvore branca de Númenor. Quando chegou a época de Arfarazon partir para Valinor, mediante o conselho astuto de Sauron, Elendil se recusou a obedecer à convocação do rei de partirem para a guerra. Foi com grande perigo que ele se recusou, pois isso custaria sua vida, mas ele conseguiu escapar dos soldados de Sauron que vieram buscá-lo para arrastá-lo até a fogueira do templo criado em Númenor para queimar os fiéis. Assim, Elendil embarcou em sua nau e aguardou parado ao largo da costa e, por isso, quando o mar se abriu e a ilha foi arrastada para o abismo, ele ficou protegido do escoamento da água e depois ficou abrigado da fúria da primeira tempestade. Porém, quando a onda destruidora veio, empurrado por um vento fortíssimo que veio do oeste, as naus de Elendil e seus filhos escaparam da destruição e do vendaval. Porém, a viagem até a Terra-média não foi calma, pois o mar estava revolto e grandes ondas se amontoaram e quebravam a volta dos navios. Mas, por fim, depois de muitos dias, eles alcançaram a Terra-média. Os navios se separaram durante essa viagem e, enquanto Isildur e Anárion desembarcaram nas terras mais ao sul, perto do porto dos fiéis em Pelargir, Elendil e seu povo chegaram ao noroeste, perto de Lindon. Depois que Elendil finalmente desembarcou na Terra-média, ele proclamou um juramento em Quênia. E te arelo endorena utulien, sinome maruvan arhildiniar tenambarmeta. As palavras querem dizer, do grande mar para a Terra-média eu vim, neste lugar eu habitarei, e meus herdeiros até o fim do mundo. Seu herdeiro e bisneto por 39 gerações, Aragorn II, falou essas mesmas palavras novamente quando assumiu a coroa de Gondor, como o rei Elessar, no início da Quarta Era. Os colonos fiéis da Terra-média e outros homens médios se reuniram em torno dos senhores Numenoreanos, nos pontos em que chegaram. Por esta razão, havia dois reinos dos Numenoreanos no exílio, Arnor no norte, onde Elendil desembarcou, e Gondor no sul, onde seus filhos chegaram. Elendil fundou a cidade de Anúminas, em Eriador, a capital de Arnor. Seu filho Anárion estabeleceu a cidade de Minas Anor, em Anórien, e Isildur fundou Minas Ithil em Ithilien. Elendil, no entanto, o governou como o alto-rei. Em ambos os reinos foram construídas torres para a guarda das Palantiri, com as quais os senhores mantinham contato entre si. Quando jogado pelas ondas na terra de Lindon, Elendil foi acolhido pelo alto-rei dos Núdor, na Terra-média, Gil-galat, e formou-se grande amizade entre eles. Tempos depois, o alto-rei construiu para Elendil as torres brancas em algumas colinas de Eriador, as Emimberite, por conta de sua amizade para com Elendil. Na torre mais alta, Elendil guardava a única Palantir que não podia se comunicar com as outras seis que existiam na época, a chamada Pedra de Elendil. Isso porque essa pedra, especificamente, estava alinhada para o oeste, em direção à Pedra Mestra, na torre de Avalonê, na ilha de Eressea. Assim, Elendil era capaz de usá-la para olhar para o oeste através do mar e ver as Terras Imortais. Mas, obviamente, uma visão de Númenor já não era mais possível, pois a ilha estava agora coberta pelos mares para sempre. Sauron, tendo perdido sua forma na queda de Númenor, retornou à Terra-média como uma sombra em um vento negro sobre o mar. Ele retornou a Mordor e, então, criou para si um novo disfarce, porém, não mais belo. Mas sua ira foi grande quando ficou sabendo que Elendil, a quem mais odiava, havia escapado de suas garras e estava agora organizando um reino nas suas fronteiras. 110 anos depois, em 3429 da Segunda Era, Sauron, por fim, atacou Gondor, capturando a cidade de Minas Íthil, fazendo com que Isildur fugisse para o norte, para seu pai, deixando Anárion no comando de Gondor. Minas Íthil seria transformada na tenebrosa Minas Morgul. Em resposta, Elendil formou uma aliança com Gil-galad, o alto-rei dos Núdor, para repelir os ataques de Sauron aos Númenoreanos. Disse que Elendil formou a última aliança com o juramento e invocou o nome de Eru para testemunhá-lo. Certamente, uma ajuda divina era imprescindível. Assim, as forças combinadas marcharam para o leste até Inladres, em 3431. Eles, porém, ainda levaram um tempo até estarem preparados para, de fato, enfrentarem o inimigo. Dessa forma, só em 3434, eles atravessaram as montanhas nevoentas rumo ao sul para lutarem a última guerra daquela era, a guerra da última aliança de elfos e homens. Elendil lutou bravamente na Batalha de Dagorlad, a planície da batalha diante do Portão Negro de Mordor. Com Aiglus, a lança de Gil-galad e Narsil, a espada de Elendil que enchia os orques e os homens do lado de Sauron de medo, os reis empurraram as forças malignas para dentro de Mordor e cercaram o Reduto de Sauron, iniciando-se o Cerco de Barad-dûr. Após sete anos do cerco em que homens e elfos sofreram grandes perdas e Elendil perdeu seu filho a Nárion no Vale de Gorgoroth em 3441, Sauron saiu para lutar pessoalmente contra seus adversários. Em O Silmarillion lemos no final, porém, o cerco era tão rigoroso que o próprio Sauron se apresentou e lutou com Gil-galad e Elendil matando os dois e a espada de Elendil quebrou quando ele tombou. Mas Sauron também foi derrubado e com o toco de Narsil, Isildur arrancou o anel governante da mão de Sauron e ficou com ele para si. Então Sauron foi derrotado por algum tempo e abandonou seu corpo. Seu espírito fugiu para longe e se ocultou em local ermo e por muitos anos ele não voltou a assumir forma visível. No entanto, apesar dos apelos de Elrond e Círdan, Isildur escolheu não destruir o anel no Monte da Perdição e ficou com ele como uma forma de compensação por suas perdas. Como sabemos, Isildur pouco tempo depois acabou sendo traído pelo anel na emboscada que ficou conhecida como o Desastre dos Campos de Lis na qual ele foi morto por orques. Isildur construiu um túmulo escondido para seu pai no cume da colina do farol que foi chamada de Amon Anwar entre Gondor e Rohan. A presença do corpo de Elendil ali foi considerada grande o suficiente para até mesmo os Rohirrim a considerarem sagrada. Após a fundação de Rohan o regente Kirion moveu os restos mortais de Elendil para os relicários de Minas Tirith. Milênios após a morte de Elendil Aragorn o herdeiro de Isildur invocou seu nome como um grito de guerra durante a Guerra do Anel. Elendil foi um grande guerreiro um rei sábio e uma figura heróica entre os Dunedain e sua memória perdurou ainda por muitos anos e grandes foram seus feitos e os de sua linhagem na Terra-média onde habitou com seus filhos e seus herdeiros até o fim do mundo. Por hoje é isso pessoal espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e de conhecer melhor esse personagem tão memorável. Te convido a se inscrever no canal se não for inscrito a deixar o seu like e o seu comentário também. A gente se vê na próxima um grande abraço a todos e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!